e sejam todos bem-vindos no canal da casa casinha hoje eu vou estar aqui ó plantando a jiboia no vaso já cortei a rama que eu vou fazer ali que eu peguei já cortei ela e eu vou estar mostrando vocês aqui como é que eu pranto jiboia no vaso já tá aqui como é que eu vou precisar só tá plantando essa jiboia você vai precisar de uma tesoura para tá cortando os pedaços da jiboia você vai precisar de uma acuia pode ser acuia 21 ou maior ou semelhante acuia 21 com gancho já também aqui ó já tá aqui o tesouro da tramontina você vai precisar usar de um substrato e esse substrato aqui ó é o substrato que é res de matéria orgânica uma pá também pode ser né da tramontina aí né você encontra nas casas de ferramenta aí para sujar menos a mão você pode tá usando a pazinha dessa aqui ó tá aqui aqui a substrato é aquele que eu tiro esse aqui foi na mata a gente tira todas as folhas né todas as folhas de cima depois você rapa aquela aquela parte de cima ali do solo ali é a parte que tem mais nutriente que é esse daqui ó que eu uso esse daqui se você não tiver esse aí você pode tá comprando substrato aí nas casas de ração aí você tem o substrato casca de pinos você pode tá fazendo esse substrato aí eu tava dando mais vídeo falando sobre como fazer só substrato aí fica mais fácil e eu vou precisar também dessa madeira aqui ó vou usar essa daqui ó vou usar essa madeira aqui para tá 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 aqui para tá fazendo aqui o lugar para ele dar uma subidinha aqui é uma madeira mais mais uma madeira mais fácil ainda dá ainda tá tava plantando aqui fazendo aqui você aqui eu também usava o arco de serra aqui também acerto tá ela o ponto aqui eu me acerta ela vai poder um vaso ali para fazer esse substrato aqui ó eu já fiz um pouco aqui eu vou tá aqui colocando aqui vou eu vou construir uma casca de ovo, é bom que ele fica bem não compatível só, não compatível né, e também tem calça aí, então fala disso para desenvolver bem aí, tá bom, vamos estar aí fazendo isso aí, agora eu vou fazer o seguinte aqui, vou abaixar a câmera, vou abaixar a câmera aqui para vocês tá vendo o processo aí, aí vocês vão ver só a minha mão trabalhando, então vamos lá então, deixa eu ajeitar as coisas aqui, deixa eu abaixar a câmera aqui, então vamos lá, o que eu vou fazer agora aqui, a primeira coisa é acertar a ponta do pau aqui ó, vamos acertar a ponta dele aqui, fica melhor, com isso eu vou fazer um arco de serra, já acertei a ponta dele para fazer isso aqui ó, fica bem no meio do meu varo mesmo, ficou um pouco, viu que ficou meio torto aqui, ficou um pouco torto, vamos tentar acertar ele aqui para ficar mais afumado no meio aqui, vamos ver aqui, ficou bem, então terminei aqui, vamos ver como é que ficou, ele orou, ficou no centro aqui ó, ficou no centro aqui ó, no centro aqui, deixa eu ver aqui ó, o lado dele aqui não tá indo bonito né não, vou achar aqui para achar o lado dele aqui, vai dar para ficar desse jeito aqui ó, ficar assim, ficar no centro do vaso, tá aqui, agora vou colocar um caso de substrato do lado, o substrato meu já tá úmido, vou colocar um pouco de substrato aqui do lado dele, o substrato aqui bem fofo mesmo, é onde ela vai enraizar aqui ó, e já tá aqui, já coloquei um caso de substrato, já coloquei o substrato aqui, vou mostrar para vocês aqui o tanto, porque tudo tá escuro, então vai ficar assim ó, tá vendo, coloquei aqui, já que não tá dando para ver, ficou no meio do vaso, eu coloquei substrato, no meio do vaso, coloquei substrato, agora, o passo que eu vou fazer é o seguinte aqui, com o auxílio da tesoura, também da Tramontina, e eu vou estar fazendo isso aqui ó, pegando essas hastes aqui ó, e plantando aqui ó, viu aqui, como é que já ficou aqui, então vou cortar com a tesoura aqui ó, cortei, caiu aqui, porque essa aqui é a minha primeira muda aqui, não vou tirar essa folha, vou deixar aqui ó, essa aqui já é a minha primeira muda, que eu plantei aqui, deixei essa daqui, agora vou fazer a segunda, com o auxílio da tesoura, cortei aqui, vou ser daqui do lado, essa do lado aqui, vai ser um do lado aqui, eu vou colocando aqui ó, vou ter que segurar aqui ó, essa aqui vai ser aqui, agora vamos cortar a outra, essa aqui tá bem grandinha, eu vou tá, diminuindo ela, pra ficar assim ó, cortar esse desse tamanho aqui ó, cortei aqui, coloquei do lado de cá, desse lado, aqui ó, vamos pegar o lado do lado, do lado do lado, vou colocar o lado do lado, que tá, tá colocando do lado de cá colocando depois vai enraizar aqui agora essas aqui, dá pra fazer mais duas mudas tá cortando aqui, deixa eu ver que ela tem um negócio aqui que brota até cortei, cortei mais uma corte, tá aqui essa daqui vai ficar aqui eu vou dar uma cortadinha nessas raízes aéreas que depois vai sair novas raízes tá me atrapalhando aqui agora o que que eu vou fazer? também tem uma folhinha aqui faz uma tica não tá tirando ela vou deixá-la assim agora o que que eu vou fazer aqui? eu vou tá colocando substrato arredor das mudinhas aqui aí vocês acompanham comigo colocando substrato cortando solta folhinha aqui o que eu vou dar a chave também que vai ser adubo já coloquei desse lado aqui desse lado aqui já tô colocando já coloquei agora vou virar o vaso pra dar do outro lado de cá vou completar esse lado aqui agora vamos arrumar essa parte daqui ó vamos arrumar essa parte aqui o que eu quero é assim tá? 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 já plantei a minha jiboia ela já está plantada aqui agora é só arrumar uma cordinha um barbante você amarrar aqui dá uma amarradinha aqui ó amarrar a jiboia aqui e depois ela mesmo vai a raizinha dela agarra aqui ó agarra nessa madeira e vai ficar caindo pros lados aqui ó a própria raiz dela agarra então só marrando aqui pra ela ficar quieta até ela se enraizar aqui depois o barbante vai descer vai soltar e vai ficar seu vaso lindo e maravilhoso vou completar mais substrato aqui esse aqui é um bom substrato né que a gente está usando ali aí outra já completei aqui já completei aqui já completei já está pronto aqui a minha muda de jiboia mostra pra vocês como é que ficou aqui ó então daqui ficou como é que ficou o vaso aqui vou assar daqui então só amarrar aqui ó pra ela ficar quietinha aqui ó que ela vai estar brotando então aqui com o I-21 que eu usei aqui bem drenado de boi é uma planta que ela tolera a sombra e também tolera o sol ela tolera a sombra e sol também é uma planta que você pode deixar na sombra e também no sol né então ela é bem adaptável essas situações aí claro que quando você for pôr no sol é bom você fazer a adaptação primeiro pra não queimar as folhas delas tá bom agora vamos pôr o gancho vou tá colocando o gancho aqui lembrando que esses vasos eu compro na Shopee o site que compra na Shopee então lá tem muitos vendedores que eles vêm dos vasos você pode tá adquirindo seu vaso lá lá na Shopee aí tá aqui ó o vaso aqui tá plantado aqui o vaso da Shopee com o gancho olha pra vocês verem como é que ficou aqui tá aqui o vaso olha como é que ficou então tá aqui agora pra terminar o que nós vamos fazer não esquecer de regar temos que umedecer a terra já tá úmida aqui vou tá umedecendo aqui mais um pouco aí o substrato já tá úmido mas eu dei mais uma umedecida pra completar aí tá plantada aí minha jibói você vai arrumar o barbante pra tá amarrando ela aqui pra ela ficar quietinha ficar quietinha aqui voltando a câmera pro lugar dela aqui vamos lá vou arrumar o barbante ali pra tá amarrando ela com o auxílio do barbante eu vou tá amarrando ela aqui pra fazer o acabamento completo da jibói aqui deixa eu passar aqui o barbante amarrar aqui assim que ela pegar cortar aqui o barbante descer ela já pegou e já já deu um enraizado aqui no um pouquinho aqui então tá aqui ó como plantar jibóia tá bom? como plantar jibóia aqui ó é bom ficar sempre úmido não encharcado já dei a dica aí quando você vai colocar aí ó vai ficar bonito aí pra enfeitar a sua casa aí então aqui está aqui jibóia como plantar jibóia no vaso olha como é que ficou bonito aí planta em vaso aí tá bom? gostaria de agradecer a todos vocês por assistir esse vídeo muito obrigado a todos vocês aqueles que estão se inscrevendo no canal da casa casinha aí sejam todos bem-vindos então gostaria de agradecer aqueles que estão tirando um tempinho pra assistir o canal da casa casinha muito obrigado a todos vocês se tiver alguma dúvida pode estar perguntando que a gente está pronto pra responder aí dentro do possível aí tanqueo vermate muito obrigado por assistir esse vídeo direto daqui da região metropolitana de Belo Horizonte Minas Gerais este é mais um vídeo do canal da casa casinha até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí